Escute Você me sintoniza E a gente então se liga Nessa estação Escute essa canção Que atravaga a rádio Rádio do teu coração Você me sintoniza E a gente então se liga Nessa estação Além do teu homem Que você morre Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio O homem é o teu homem E o seu homem Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio A noite O homem não te chama Você é quem Conhece mais A voz de um homem Que te ama Deixa o pé entrar na tua onda Deixa eu lutar na tua praia É nesse vai e vem É nesse vai e vem A gente se dá bem A gente se atrapalha Deixa o pé entrar na tua onda Deixa eu lutar na tua praia É nesse vai e vem É nesse vai e vem A gente se dá bem A gente se atrapalha Para te chamar de voz É nesse vai e vem E vem E vem E vem E vem E vem Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal